Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é a professora Vânia para mais uma aula de música. Na aula de hoje, nós vamos aprender uma música que se chama Lura, Trula, Birula. Trula, Birula. Nós vamos dançar, cantar e também pega aí dois... Se você tiver coco, pode usar o coco. Se não, pode ser dois potinhos aí de doce, potinhos de plásticos. Pode ser até aqueles potinhos de manteiga, se você tiver aí vazio, pode estar... E nós vamos primeiro usar o nosso corpo, se expressar, fazer alguns movimentos com o nosso corpo. Nós vamos andar, nós vamos rodar as mãos, os dedos. E você vai acompanhando aí a professora, ok? Aí, andar... Como eu estou sentada, eu vou andar assim. Você fica em pé para fazer essa música. Aí, uma hora, vai ter uma parte da música que vai falar... Abaixa, levanta. Abaixa, levanta. Então, você fica em pé para que você possa fazer. Como eu estou sentada, eu vou baixar dessa forma, tá? Então, vamos lá com a professora. Só separa, então, dois potinhos. Para que a gente utilizar na segunda parte da música. A primeira parte, a gente só vai fazer alguns movimentos com o nosso corpo. Depois, nós vamos estar usando esses daqui, tá bom? Então, vamos lá? Pega aí com a professora. E aí, a professora. Pega aí com a professora. Trala, virula. Trala, virula. Trala, virula. A abaixa, levanta. A abaixa, levanta. A abaixa, levanta. Abre, fecha 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 Trula, virula Trula, virula Trula, virula Dorme, acorda Dorme, acorda Dorme, acorda Trula, virula Trula, virula Trula, virula Abaixa, levanta Abaixa, levanta Abaixa, levanta Trula, pirula, trula, pirula, trula, pirula Abre, fecha, abre, fecha Abre, fecha Trula, pirula, trula, pirula, trula, pirula Anda, para, anda, para, anda, para Muito bem, espero que você tenha gostado dessa atividade Espero que você tenha feito aí na sua casa Faça com a sua família Se você tem irmãozinhos, chama os irmãozinhos para estar fazendo junto com você Um beijo e até a próxima aula Um beijo e até a próxima aula